O Cepal é conhecido aqui em Goiânia por ser um espaço de lazer e negócio, principalmente na realização de feiras. Mas alguns deles são antigos e não tem uma manutenção constante. É o caso do Cepal do Setor Sul, que fica na rua 115, com 87 e 83. A área existe desde a década de 70, mas agora é que vai passar por uma reforma. O espaço é um velho conhecido, famoso pelas feiras que acontecem aqui, e isso já tem bastante tempo. E a gente observa a passagem desse tempo nas condições e na estrutura do Cepal do Setor Sul. As estruturas do teto estão enferrujadas, existem vários pontos de infiltração, inclusive com acúmulo de água. Em tempos de dengue, olha só o perigo. Placas de metal soltas e toda a parte elétrica é antiga. Aliás, já tem tempo que o Cepal está sem iluminação. O espaço está repleto de pichações, os banheiros podem ser melhorados, e quem mora na região, inclusive, tem reclamações. O que eu vejo aqui é só dois pontos mesmo. É o pessoal que mora aqui, né? São traficantes, usuários de drogas, e muitas berais de telha que estavam quase para cair na cabeça do pessoal que passa aqui, né? Para vir na feira, para ir no supermercado, né? Funcionários da CINFRA começaram a montar os andames para pintar as estruturas de ferro do telhado. Mas ainda há muito a ser feito. Agora estamos aí providenciando a pintura, né? De todo o Cepal, os pilares e a estrutura metálica com pintura antiferroginosa, os painéis metais também de fechamento da estrutura. E todo esse piso aqui, nós iremos pavimentar com a camada aí em torno de 6 centímetros e totalmente nivelado. O Cepal do Setor Sul foi criado na década de 70, na proposta de ser um centro comunitário de atividades múltiplas, voltado para a comunidade, para apresentações culturais e a prática de esportes. A gente até observa a existência aqui da tabela da quadra de basquete e a demarcação da quadra que está apagada e há muito tempo não é utilizada. Uma das propostas da CINFRA é a criação de um palco logo ali no fundo, com estrutura de camarim e depósitos para a retomada das atividades culturais aqui no Cepal. A previsão é até 31 de janeiro do ano que vem. Nós vamos fazer uma conciliação em termos dos serviços com as atividades que aqui serão praticadas. Em termos dos feirantes, nós vamos fazendo por partes e acomodando todas as quartas e sábados. Que pretendemos após esse aqui, irmos para o Cepal do Jardim América ali na T9 e também o Cepal da Vila Bajá.